Ora Senhor, recebe, é tudo pra Ti Jesus, recebe o louvor, recebe a glória, oh aleluia Isso não é um show Senhor, nem simples palavras, trago minha adoração Sim Jesus, não são por emoções, e pra Ti eu canto, só Tu és minha razão Pra sempre cantarei, como eu tudo adorarei, só a Ti Jesus meu bem Não posso imaginar, cantar só por cantar, se não for pra Te exaltar Cantamos pra Ti Jesus, aleluia, nós te amamos Senhor Não pedes perfeição, queres meu coração, tudo o que sou Te dou Tudo Jesus, mais do que uma canção de momento, quero adorar-Te em todo o tempo, quero honrar-Te eternamente Todo louvor só Tu merece, sim Pra sempre cantarei, diga, como eu tudo adorarei, só a Ti Jesus meu bem Não posso imaginar, cantar só por cantar, se não for pra Te exaltar Sim Senhor, é uma alegria cantar pra Ti Jesus, sim Pai, recebe, recebe toda glória Tu és o motivo da nossa canção Senhor, exaltado seja o Senhor, chamamos Jesus Pra sempre, pra sempre cantarei, como eu tudo adorarei, só a Ti Jesus meu bem Aleluia Aleluia, sim Jesus, só a razão, se for pra cantar pra Ele, amém Pra cantar pro louvor da glória dEle, oh Pai, nós somos amados do Senhor E o Senhor é o nosso amado, oh Aleluia, recebe o Senhor Cada louvor, cada canção, tudo que sai dos nossos lábios Senhor É pra te agradar, Jesus Venceste o mundo com teu amor Tomaste o meu lugar Levanto os olhos e posso ver Que comigo sempre estás Mesmo em meio a luta Ou numa batalha Sempre irei em ti Confiar Sei que tu és grande Só tu és o Salvador Te louvarei pra sempre Com tudo que tenho, com tudo que sou As ondas eu não temerei És quem comandas o mar Diga a minha alma Minha mente vai descansar Sobre elas Sobre elas eu posso andar Eu posso andar Sei eu contigo Mesmo em meio a luta Ou numa batalha Sempre irei em ti Confiar Sei que tu és grande Só tu és o Salvador Te louvarei pra sempre Com tudo que tenho Com tudo que sou Com tudo que tenho Com tudo que sou Senhor Oh, aleluia Não vou deixar me abater Minha escuridão me dominar Minha esperança vive está em ti Se pelo fogo eu passar Sei que comigo Sei que comigo tu estás Jesus pra sempre Entrego tudo a ti Mesmo em meio a luta Ou numa batalha Sempre irei em ti Confiar Sei que tu és grande Sei que tu és grande Só tu és o Salvador Te louvarei pra sempre Te louvarei pra sempre Com tudo que tenho Com tudo que sou Com tudo que tenho Com tudo que sou Senhor Faz assim Não vou deixar me abater Nem a escuridão me dominar Minha esperança Viva está em ti Se pelo fogo eu passar Sei que comigo Tu estás Jesus pra sempre Entrego tudo a ti Diga mais uma vez Não vou deixar me abater Nem a escuridão me dominar Minha esperança Viva está em ti Se pelo fogo Se pelo fogo eu passar Sei que comigo Tu estás Jesus pra sempre Entrego tudo a ti Aleluia Te aplaudimos Senhor Aleluia Sim Senhor Sabemos que tu estás conosco Em todo o tempo Por isso Pai Nós adoramos Permanecemos em ti Porque o Senhor Nos segura pela mão Não andamos sozinhos Estamos firmados Estamos firmados em ti Jesus Oh Pai Queremos mais Queremos mais de ti Jesus Vem Senhor Vem sobre nós Inunda o nosso ser Pai Oh queremos mais de ti Jesus Te adoramos Senhor Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Deus Pai da eternidade Deus Prince Primeiro Pai da Paz Luz do Mundo Salvador Jesus Eu busco a paz Eu busco a glória Senhor Jesus Eu busco a paz Quero te ver Quero te ver Quero te ver Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Inunda o nosso ser Senhor Luz do mundo Salvador Jesus Eu busco a paz Eu busco a glória Senhor Jesus Eu busco a paz Quero te ver Quero te ver Eu busco tua paz Eu busco tua paz Senhor Deus Eu busco a glória Senhor Jesus Eu busco a paz Eu busco a paz Quero te ver Quero te ver Tu és a imagem Tu és a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda criação Em ti foram criadas Todas as coisas Em ti foram criadas Glórias a ti Senhor Jesus Tu és a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda criação Em ti foram criadas Todas as coisas Todas as coisas Glórias a ti Senhor Glórias a ti Senhor Jesus Glórias a ti Senhor Eu busco tua face Eu busco tua face Eu busco tua paz Eu busco tua paz Eu busco tua paz Senhor Jesus Eu busco tua paz 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 Jesus Eu busco tua paz Eu busco tua paz Eu busco tua paz Jesus, eu busco tua voz, Senhor Jesus, te amamos Senhor, queremos mais ser diante a nossa vida nessa noite, vem Espírito Santo, faz Senhor o que te apraz nessa noite, estamos sedentos por ti, manifesta o teu querer, vem e fala ao nosso coração, nós declaramos Senhor, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza e aquele Senhor que é o nosso alimento Pai, buscamos o Senhor, tu és a razão de existirmos, recebe a glória, recebe o louvor, amém, dê mais um aplauso, bem forte a ele, e ele é merecedor, te amamos Jesus, aleluia, aleluia, vamos exaltar o nome de Jesus, aleluia, Já vi cair o inimigo, e a sua então se esconder, mais um milagre que não dá pra superar, meu nome, no céu escrito está, creio em sinais e maravilhas, no poder da ressurreição, mais um milagre que não dá pra superar, meu nome, no céu escrito está, oh pra sempre, a Cristo adorarei, te amamos Senhor, esse é o meu testemunho de salvação, sua graça que escreveu minha história, o que ele fez? Jesus Cristo o justo injustificou, esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho, Nos congregou como seus filhos, fomos comprados com seu sangue, e adoramos ao Espírito, Confio ao Pai, confio ao Pai, nosso Deus, termina o que começa, nosso Deus, termina o que começa, Esse é o meu testemunho de salvação, sua graça que escreveu minha história, me deu perdão, Jesus Cristo o justo injustificou, esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho, Se estou vivo não acabou, Deus ainda não terminou, só abre-me, se estou vivo não acabou, Deus ainda não terminou, só abre-me, se estou vivo não acabou, Deus tem mais pra nós, Deus ainda não terminou, Deus ainda não terminou, só abre-me, se estou vivo não acabou, Eu creio no Senhor, esse é o meu testemunho de salvação, sua graça que escreveu minha história, Me deu perdão, Jesus Cristo o justo injustificou, esse é o meu testemunho, Pra sempre eu levarei esse testemunho, esse é o meu testemunho, Ele me salvou, Ele me transformou, escreveu uma nossa nova história, aleluia, Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho, Ele me deu um testemunho, aleluia, uma nova história, aleluia, Te adoramos Senhor! Obrigada Senhor!